Boa, passa o carro, velho Pra que vai-te? Deixa pra ir Vou te curar, aqui Fazer Se a gente cair, vai patrinho Se a gente mexe? Se a gente vai pôr fora Boa, passou o carro. Pra que vai ter? Deixe. Um gancho, mano. Boa, passa outra, velho. Aqui vai, deixa. Outro buraco, aqui. Chega. Tem guarda que tomar, não. Vai, passa outra, velho. Vai, passa outra, velho. Vai, passa outra, velho. Aqui vai, deixa. Outro buraco, aqui. Chega. Tem guarda que tomar, não. Tem guarda que tomar, não. Tem guarda que tomar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri